Meu anjo, preparei uma música especialmente pra você, assim como eu te prometi. Vamos ver se você vai gostar. Tuas vidas no olhar, a verdade que nasceu pra mim, meu coração, te agradeço por te encontrar, tua estrada é meu caminhar, pois teu amor me faz tão bem, por mais que nunca eu possa esquecer, que é bem mais forte do que eu pensei. Viver contigo pra mim, o amor nunca terá fim, pois teu amor me faz tão bem, por mais que eu nunca vá esquecer, que é bem mais forte do que eu pensei. Viver contigo pra mim, o amor nunca terá fim, grande amor. Grande amor.